Fala galera, beleza e beleza? Eu sou o Guinho e bom galera, estamos aqui no Corrida Livre Brasil Estamos aqui com o Gol e não metam o sonzeiro aqui, eu não vou falar muito nesse vídeo não Até porque eu nem estou falando muito nos vídeos, eu estou deixando mais você ver como é que é Lembrando que os links para download desse jogo estão aí na descrição Você apenas tem que esperar 5 segundos Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês curtem E se você gostar já sabe né, apoia deixando aquele like maroto Se você não é inscrito, se inscreve, vamos fortalecer o canal pra gente chegar a meta aí de 2 mil inscritos E vamos bater a meta de likes aqui, estruca o like aí, falou, é nóis e foi Que a base então, solta que eu solto o refrão Mandei música, mulher e o M já tá na minha mão Pode falar irmão, que nós é o... Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade Ela roça na minha, roça, roça, roça com vontade Olha novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça, mas vence na vida e não tô a pé Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away Cause you and I 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 You and I